Camomila ilumina o cabelo? Vamos lá, ilumina! E olha isso, banho de creme iluminador de camomila. Gente, eu tô falando do perfume, da fragrância mais maravilhosa do mercado, super lançamento. Essa linha é uma linha iluminadora, cabelos loiros, loiro descolorido ou loiro natural. Olha aqui, eu vou mostrar a linha completa pra você. Isso aqui é um luxo, o perfume é assustador. Ó, shampoo iluminador camomila, lava o couro cabeludo duas vezes e enxágua, entra com o banho de creme, aplica meio ponta, desembaraça. As escovas que eu uso pra desembaraçar no salão, são essas daqui, ó, da Michel Mercier, que também tem no site da Biostratos, que eu vou falar tudo depois, tá? Aplica a máscara, desembaraça esse cabelo, enxágua, entra com o condicionador, o condicionador não precisa dar pausa, a máscara é três minutinhos, o condicionador não precisa dar pausa, tá? Saiu do banho? Seca o cabelo na toalha, aplica esse finalizador, que ele vai deixar o seu cabelo perfumado até a próxima lavagem, 24 horas, 48 horas. O perfume dessa linha é coisa surreal, é surreal. Aonde eu encontro essa linha e aonde eu encontro as escovas Michel Mercier, que são as escovas que eu uso pra desembaraçar cabelo, tanto no lavatório, quanto aqui na minha cadeira. O site oficial tá aqui embaixo na descrição, lá em cima na minha bio também tem o site oficial com cupom de desconto, tá? Comprando no site oficial com cupom de desconto, usando o meu cupom de desconto, compras acima de R$150, você não paga frete e ainda ganha um creme corporal de ácido hialurônico, que é lançamento da Biostratos. Então só tem vantagem em comprar no site oficial, além de que você recebe tudo na sua casa. E lá também, nesse site, você vai encontrar as escovas Michel Mercier e vai, também tem cupom de desconto, então o desconto vale, o cupom vale pras escovas e pra qualquer linha da Biostratos, tá? Então já prepara o print aí pra você não esquecer, linha camomila, linha iluminadora, gente, sem palavras pra esse lançamento.